Agora caiu, realmente caiu. Pessoal, como vai funcionar? Então, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês para a nossa jornada acadêmica. São cinco cursos participando, estética e cosmética, biomedicina, farmácia, fisioterapia e enfermagem, além da biologia, então são seis cursos, na verdade. Todas as palestras, elas geram certificado, o certificado vai ser emitido via formulário no Google Forms, então a gente vai disponibilizar esse formulário a vocês aqui nos comentários, eu aviso quando esse formulário for disponibilizado, porque daí vocês preenchem e, eventualmente, o certificado é gerado automaticamente para todos vocês, tá bom? Então, no recorrer da palestra, a gente vai emitir certificado, e aí vocês vão ter acesso a esse certificado de duas horas por palestra, tá bom? Nossa programação, ela conta com palestras de manhã e à noite, para que você possa assistir de manhã, você pode, né, no horário da sua aula, você pode acompanhar só pela manhã ou manhã e noite. Existem palestras diferentes para os dois turnos, tá bom? Então, deixa eu só verificar que a Marina caiu para a gente começar a nossa palestra de hoje. A gente vai falar de banco de sangue, né? A rotina prática, a rotina clínica, para quem trabalha em agência transfusional ou banco de sangue. Só um instante que eu já vou estar em contato com ela, para que ela possa retornar, só um minutinho. Agora eu voltei. E, pronto, Marina retornou para a gente aqui, né? Desculpa. Sem problema, imagina. Nós temos hoje uma professora de Marina Cavaltante, ela é biomédica, pelo Centro Universitário Barão de Mauá, fez o mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular, FMRP, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, não é isso, Marina? É isso, é isso mesmo. Essa instituição, viu? Parabéns, sou fã da USP, da Faculdade de Medicina. Para quem não conhece, uma dos departamentos de referência no Brasil, né? A USP. E, bom, ela vem falar hoje para a gente de um assunto muito interessante, né? Da atuação clínica, né? Ela é biomédica e ela vai falar da prática dela na atuação do Banco de Sangue, né? Em Banco de Sangue, para algumas pessoas que gostam, que querem essa área. E, bom, ela vai bater um papo com a gente, vai falar para a gente aí, nesse nosso período matutino, sobre essa atuação no Banco de Sangue. Marina, fico à disposição aqui contigo, espero não ter errado na apresentação, não ter falado nada de mais ou de menos, mas qualquer coisa pode me falar, tá bom? A Francisca está perguntando o link, Francisca, o link para o certificado ainda vai ser disponibilizado, tá bom? Então, aí, assim que disponibilizar, eu aviso a vocês. Marina, eu vou passar a palavra, mas eu continuo aqui na sala, qualquer coisa pode me chamar, tá joia? Tá, só, agora eu entro em apresentar, é isso, né? Isso, apresentar agora, aqui tem um botão. Tá bom, então, obrigada, viu? Marina, estou aqui à disposição. Vocês estão conseguindo ouvir, ver a apresentação? Não, não dá para ouvir. Sim. Está aparecendo? Sim, uma bolsa de sangue. Isso. Sim, sim. Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje, falando com vocês, e eu vou passar, então, um pouquinho da minha experiência trabalhando como biomédica em Banco de Sangue, tá? Então, para fazer esse contexto, eu vou apresentar um pouco as áreas do Banco de Sangue, para que vocês conheçam um pouco, porque não é todo mundo que conhece a realidade por trás do Banco de Sangue, quais são as áreas que estão envolvidas. e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um dos setores, tá? Praticamente, o biomédico, ele pode atuar em qualquer uma das áreas, desde a parte de atendimento a doador à parte transfusional, e, mas assim, algumas áreas são mais restritas a pessoal de enfermagem, e algumas mais restritas a pessoal do laboratório, de biomédico. Mas a gente consegue atuar em todas as áreas, tá bom? Eu tenho em torno de 15 anos de trabalho em Banco de Sangue, e então eu vou passar um pouquinho para vocês esse contexto. Então, a estrutura básica de um Banco de Sangue, de um grande hemocentro, né, ela envolve duas áreas. Ela envolve uma parte que é conhecida como ciclo do sangue, que vai ser a parte responsável pela produção de hemocomponentes, e uma parte de medicina transfusional, que vai visar, então, o atendimento ao paciente que está necessitando de uma transfusão. A parte do ciclo do sangue, então, ela começa desde o cadastro do doador, que chega lá para doar o sangue voluntariamente, ele vai ser feito uma triagem para ver se esse doador, ele está apto ou não a esse processo, vai ser coletada a bolsa dele, essa bolsa, então, vai ser processada e produzida os hemocomponentes necessários, vai ter um setor responsável só por armazenar e fazer a distribuição dessas bolsas para os hospitais, então, que necessitam, né, dessas bolsas para passar para os pacientes. Tem um setor responsável apenas para fazer a sorologia desses doadores, então, ver se esses doadores estão aptos a doar o sangue, se esse sangue tem condições de ir para um paciente. Tem um setor que é a imunomatologia de doadores, então, que vai caracterizar quais a tipagem sanguínea desse doador, se esse doador, quais os antígenos que ele tem nas hemácias dele, caracterizar esses antígenos para ver com qual paciente depois a gente pode passar essa bolsa, um paciente que tenha um perfil mais parecido com aquela bolsa possível. E a gente tem um departamento que é o controle de qualidade, então, esse departamento, ele visa avaliar todo esse processo e garantir que essa bolsa chegue ao paciente em melhor estado, em melhor condição. Então, falando um pouquinho da parte de triagem clínica, o doador, ele chega, ele vai ser, então, submetido a alguns exames para ver a condição dele naquele momento da doação. Então, será avaliada a pressão sanguínea, que tem que estar dentro dos parâmetros normais, ele não pode estar com a pressão alterada, porque, senão, ele vai passar mal durante o processo de coleta. A temperatura corpórea também tem que estar dentro dos parâmetros aceitáveis, então, ele não pode estar com febre, nem febril, porque isso indica para a gente que ele está com processo infeccioso e isso pode, então, interferir na qualidade do hemocomponente. A gente também vai fazer a pesquisa de anemia, tá? Então, normalmente é feita uma punção no dedo desse paciente. Oi? Alô? Pois não? Então, vai ser feita a pesquisa de hemoglobina, de anemia, vai fazer uma punção no dedo desse doador, né, para ver se ele tem anemia ou não, se ele está apto para doar, porque o volume de sangue que a gente tira do doador é um volume considerável. Então, se ele tiver já, com princípio de anemia, a coleta pode ser prejudicial a esse doador. E ele vai ser submetido também a um questionário de conduta, tá? Esse questionário de conduta é um questionário bastante invasivo, vai fazer perguntas bastante pessoais para esse doador, justamente para ver como que é o comportamento desse doador e como é a condição de vida dele, se ele tem alguma doença, que pode estar prejudicando tanto a ele quanto ao paciente que vai receber essa bolsa. Então, aqui, eu trouxe alguns exemplos de perguntas que são feitas para esse doador durante a coleta. Essas perguntas são totalmente sigilosas, as pessoas, o doador responde, e somente ele e a pessoa que é responsável pela triagem, que tem acesso, não é disponível para as outras pessoas terem acesso, então é extremamente sigiloso. E, como eu disse, são perguntas bastante invasivas. Então, vai começar perguntando se ele doou sangue recentemente, porque tem que ter um intervalo aceitável entre as doações, né? Então, os homens precisam pelo menos dois meses de intervalo e a mulher três meses para poder fazer uma nova doação. No caso de doação só de plaquetas, esse intervalo é menor, é de 72 horas, porque não tem uma perda de volume, ele só vai ter a perda das plaquetas mesmo, e essa plaqueta é rapidamente substituída, né? Mandado nova produção de plaquetas para a circulação. Vai ser avaliado se ele teve algum problema nessa última doação que ele teve, se ele passou mal, se ele teve problema de queda de pressão, se ele já foi recusado doar alguma vez, se ele se alimentou bem antes do procedimento, se ele dormiu bem, se ele está bem naquele momento. Por quê? Porque, como a gente tira um volume de sangue grande, qualquer coisinha pode interferir nessa coleta e o doador se sentir mal. E a gente não quer de maneira nenhuma que esse doador passe mal e que, assim, seja um ato prejudicial a ele, um ato voluntário que ele está tentando ajudar o próximo. Alguns procedimentos que ele possa ter passado pode, então, pedir para que ele espere mais para doar sangue. Então, o que a gente fala é que pode ter uma recusa temporária. Então, procedimentos dentários, alguns tipos de cirurgias, procedimentos estéticos. Então, dependendo do procedimento que ele se submeteu, esse intervalo é maior. Então, é necessário que a gente saiba quais as coisas... O que ele passou nesses últimos meses para que a gente saiba se ele está apto ou não, se ele teve perda sanguínea, se ele não teve, se ele recebeu transfusão, se ele está fazendo uso de alguma medicação que possa interferir na qualidade do hemocomponente que vai ser coletado dele. Então, essas perguntas são bastante importantes e, de acordo com a resposta que ele me der, eu vou deixar ou não ele doar esse sangue. Então, sim, doenças recentes. A gente sempre vai avaliar a legislação, o que a legislação fala. E, qualquer dúvida, a gente vai recorrer ao médico que é responsável pela coleta. Sempre, toda instituição tem um médico que é responsável. E, em qualquer dúvida, a gente, então, aciona esse médico para ver se pode ou não liberar aquele doador. Questões como algumas doenças virais, como hepatite, HIV, a recusa é definitiva, esse doador não pode doar. contato sexual com doentes, com HIV e hepatite, há mais de um ano, essa pessoa pode doar sangue. Se ela ainda estiver em contato, ela vai ter uma recusa definitiva, enquanto tiver contato com esse paciente, com essa pessoa. Se ele tomou alguma vacina, dependendo do tipo de vacina, também faz com que esse doador seja recusado para doação, tá? Então, vírus, por exemplo, a Coronavac, que é vírus inativado, a gente está esperando 48 horas para poder coletar o sangue desse doador. Então, tatuagens, piercings, tudo isso leva a essa recusa temporária. E algumas questões mais invasivas que vão ser feitas é a questão de números de parceiros sexuais, se você tem uma vida, se você tem um parceiro fixo ou não, como é que é a sua vida, a sua vida sexual mesmo. Porque o risco de exposição a vírus sexualmente transmissíveis é muito grande. Então, a gente tem que assegurar que esse doador, ele está na melhor condição possível para doar o sangue, porque esse sangue, no final, ele vai para um paciente. Então, uma vez que esses doadores passaram pela triagem, ele vai, então, para a coleta de sangue, propriamente dita, tá? A coleta de sangue vai ser feita uma coleta de uma bolsa de 450 ml de sangue total, que leva em torno de 15 minutos, isso varia muito do fluxo da veia, mas não pode ultrapassar 15 minutos. Ou então, a gente tem um procedimento de coleta, que é um procedimento que se chama coleta pura férise, onde o doador, ele vai para uma máquina, o sangue é retirado do acesso, por acesso venoso dele, passa em uma máquina, ele seleciona apenas o hemocomponente que eu quero separar para ele doar, e o restante volta para esse doador. Então, a gente normalmente faz a coleta de plaquetas por esse procedimento, então, é plaquetas pura férise, mas também é possível a gente coletar granulostos e medula através desse procedimento. Esse procedimento leva em torno de uma hora, dependendo do equipamento que for utilizado. Uma vez que a bolsa, então, foi coletada, ela vai para um outro departamento, que chama-se processamento. Então, a bolsa, de acordo com o volume que a gente conseguiu coletar do doador, a gente vai separar esses hemocomponentes. uma bolsa com volume muito baixo, inferior a 300 ml, a gente vai ter que desprezar a bolsa, porque a quantidade de anticoagulante que tem dentro da bolsa é muito grande, e o anticoagulante, ele acaba se tornando tóxico para o indivíduo que vai receber a bolsa no final. Então, essas bolsas com baixo volume, elas são desprezadas. As bolsas com volume de 301 a 404 ml, a gente vai preparar somente o concentrado de hemácia, porque ainda assim, ela tem bastante anticoagulante, e esse anticoagulante fica solto no plasma. Então, o plasma dessa bolsa, ela fica inviável. As bolsas consideradas com a melhor condição de coleta, elas são as que com 455 ml, e nessas bolsas a gente vai então preparar concentrado de hemácia, concentrado de plaqueta, o plasma fresco congelado e o crio precipitado, de acordo com a necessidade do banco de sangue no momento do processamento. As bolsas acima de 495 ml também serão desprezadas, porque aí a quantidade de anticoagulante que tem nessa bolsa, ela vai ser insuficiente, e provavelmente essa bolsa, ela vai apresentar alguns resíduos, coágulos, alguns problemas depois. O processamento dessa bolsa, ele vai ser realizado por centrifugação, por centrifugação normal, e após a centrifugação, essa bolsa, então, ela vai ser colocada num extrator, que pode ser tanto manual quanto automatizado. Esse extrator, ele vai simplesmente pressionar essa bolsa para que a porção superior, que normalmente é o plasma, na saia, e através desses, de um cano, de um caninho que tem na bolsa aqui, vai para uma bolsa satélite. Então, ele separa o plasma do concentrado de hemácia por pressão. Então, aqui, mostrando no campo da direita, nós temos em cima o sangue total, embaixo o concentrado de hemácia, o plasma fresco congelado, a plaqueta e o que o precipitado. Então, é mostrando aqui nesse esquema que do sangue total, eu vou ter a primeira centrifugação, eu vou separar o concentrado de hemácia e o plasma rico em plaquetas. Numa segunda separação, a gente vai ter, então, o concentrado de plaquetas, o plasma fresco congelado, ou o plasma de 24 horas. A diferença é que o plasma fresco congelado ele é processado em até 8 horas após a coleta e o plasma de 24 horas ele é um período maior para ser processado. Do plasma fresco congelado, eu ainda consigo extrair o crioprecipitado e fatores de coagulação como albumina, globulinas e fatores de coagulação propriamente ditos, que são considerados como hemoderivados. Então, esses hemoderivados normalmente são fabricados em indústria farmacêutica, então, esses plasmas são vendidos para essas indústrias farmacêuticas para a produção desses hemoderivados. Além disso, os setores de processamento, eles vão produzir alguns hemo-componentes que são considerados especiais. São hemo-componentes que não são produzidos assim a larga escala, são produzidos apenas para pacientes que necessitam de um hemo-componente componente mais essenciais devido ao quadro de suas doenças. Então, nós temos os concentrados de hemácia ou de plaquetas lavado e normalmente são utilizados para pacientes que têm um quadro de choque anafilático muito grande quando recebem conteúdos plasmáticos, então, são pacientes que tiveram histórico durante uma transfusão de reação alérgica muito forte, então, a partir daquele momento eles passam a receber o concentrado de hemácia ou de plaqueta lavada. Existe também concentrado de hemácias irradiado e a irradiação ela vai matar os leucostos, né, durante o processo de irradiação para impedir que o vírus que fica localizado no leucosto, que é o citomegalovírus, ele invada dissemine no paciente que está imunossuprimido e também vai matar esses leucostos para que esses leucostos quando estiverem em um indivíduo imunossuprimido eles não ataquem esse indivíduo porque esses indivíduos como eu disse eles não, normalmente que recebem esse tipo de hemocomponente são indivíduos que têm problemas hematológicos graves como os leucemias e linfomas eles estão tendo então uma imunossupressão por medicamento por quimioterapia e aí a hora que eles recebem uma bolsa que não é irradiada os leucostos dessa bolsa começam a atacar o organismo porque aquele organismo é estranho para o leucosta então é uma doença que a gente chama doença do enxerto versus hospedeiro é uma doença extremamente grave é um quadro super grave desses pacientes então para evitar esse tipo de problema a gente então irradia essas bolsas tá a gente também tem o procedimento de hemácia filtrada que vai retirar então no filtro esses leucostos e células mais antigas normalmente a gente faz isso para pacientes que recebem transfusões crônicas justamente para não ter tanto contato com o leucosto porque os leucostos eles são ricos em antígenos do tipo HLA e esses antígenos eles são bastante monogênicos e quando esses indivíduos recebem a bolsa contendo esses leucostos eles acabam produzindo anticorpos contra HLA e aluminozano então esses pacientes a gente tenta passar hemácias filtradas para evitar esse tipo de de reação tá o mesmo serve para as plaquetas filtradas também e os concentrados de hemácia alicotados na verdade o que eles fazem é pegar uma hemácia normal e dividir em hemácias em baixos volumes então a gente pega uma hemácia que tem 250 ml e divide em 4 bolsas de 60 a 80 ml para que para que a gente faz isso para transfundir em pediatria tá porque uma criança ela não precisa receber um volume de hemácia tão grande de 250 ml e se eu colocar essa bolsa na criança vai vai acabar tendo que jogar fora uma grande parte dessa bolsa então para isso para que isso não aconteça a gente alicota essas bolsas e deixa volumes menores para transfundir nessas crianças então uma vez que foi processada essas bolsas ela vai para o setor de armazenamento e distribuição tá esse setor ele vai ser responsável por deixar esses hemocomponentes nas condições ideais e monitorar o tempo de validade e estocagem tá então cada hemocomponente tem um tipo de temperatura ideal e um prazo de validade então por exemplo a concentrada de massa ele deve ser armazenado em geladeira dependendo do anticoagulante que a gente usa ele dura de 35 até 42 dias já a plaqueta por exemplo ela tem que ser mantida em temperatura ambiente em agitação constante e o prazo de validade dela é apenas de 5 dias os componentes plasmáticos tanto plasma fresco congelado quanto criou precipitado devem ser armazenados em temperatura de freezer se for de menos 20 a menos 29 graus Celsius eles duram por um ano e se o freezer que eles estão sendo armazenados for menor que menos 30 graus dois anos então esse setor ele vai ser responsável por fazer toda essa esse controle de temperatura dessas hemocomponentes e ele que vai distribuir para os postos então de transfusão posterior eles também são responsáveis pelo transporte então eles tem que avaliar que durante o procedimento de transporte seja mantida as condições ideais para que essas bolsas não perca a sua qualidade tá então um concentrado de hemácia deve ser transportado de 1 a 10 graus Celsius no máximo por 24 horas tem que estar dentro da maleta tem que estar refrigerado com gelo reciclável então tudo tem uma condição ideal para esse transporte falando em qualidade do sangue a gente tem esse então o setor que é o controle de qualidade mesmo que visa justamente manter a viabilidade dessas bolsas tá eles vão fazer a inspeção de todo o processo e tentar identificar possíveis possíveis falhas e com isso tentar corrigir para que não se repita então a primeira coisa que eles vão avaliar são as bolsas coletadas durante o período que é sangue total ainda então vai avaliar se tem alguma alteração de cor se tem muita lipemia no sobrenadante se tem coágulo se aquela bolsa está vazando o mesmo eles vão avaliar para concentrado de hemácia então vai ter feito uma inspeção visual para avaliar a cor se esse sobrenadante tá lipêmico se tem coágulo ou vazamento e também vão ser realizados alguns exames para avaliar a qualidade dessas hemácias então vai ser avaliado o volume da bolsa o hematócrito que essa bolsa se encontra a hemoglobina total vai ser coletada vai ser feito também hemoglobina livre no plasma para ver se não está tendo hemólise essa bolsa no caso das hemácias que são lavadas vão ser avaliados ainda a quantidade de proteínas residuais no sobrenadante o que é muito importante porque os pacientes que é bem esse tipo de bolsa tem reação contra essas proteínas então é necessário que essas proteínas estejam bem reduzidas nesse procedimento de lavagem vai ser avaliada a contagem de leucostos para as bolsas que são filtradas e também será feito o microbiológico dessas bolsas lembrando sempre que esses exames vão ser feitos por amostragem a gente não tem condições de fazer em todo todas as bolsas processadas porque quando a gente fala de um hemocentro grande nós estamos avaliando em torno de 500 doações por dia então fica inviável fazer para todas as bolsas mas então é feito por uma amostragem conforme permite a vigilância a legislação vigente então uma vez que esses exames são realizados existem padrões de aceitação para esses exames então determinação de hematócrito o hematócrito tem um valor que é considerado ideal então aqui por exemplo 50 a 80% hemoglobina tem que ser maior que 45 gramas por unidade o controle microbiológico sempre tem que dar negativo tá e para as bolsas que são então especiais como eu disse anteriormente também tem os parâmetros aceitáveis então a determinação de leucócitos residuais tem que ser menor que 5 vezes 10 a sexta então todos os processos que são avaliados tem o seu critério de aceitação e uma vez que está fora do critério de aceitação então a gente tem as possíveis causas porque que isso não está acontecendo da maneira ideal então por exemplo nós temos a presença de coágulo isso pode indicar contaminação bacteriana pode ser um processo de homogeneização inadequada da bolsa durante a coleta coletores após a coleta ou o volume da bolsa coletada era superior ao volume ideal tempo de coleta prolongado então tudo isso vai ser avaliado e detectado o problema a gente tem as causas possíveis e a partir daí a gente consegue então arrumar todo esse processo para que isso não se repita novamente então quando a gente fala de plaquetas também vai ser avaliada a lipemia alteração de cor a presença de grumos presença de vazamento e o swirling então aqui na foto nós temos alguns exemplos de plaqueta as plaquetas de cima elas são consideradas aceitáveis apesar de que a quinta plaqueta já está um pouco vermelha então a gente já tem uma contaminação de hemácia as duas plaquetas que estão embaixo elas estão com a quantidade de plaquetas bastante aumentadas então a gente não pode aceitar e não pode transfundir essas plaquetas no paciente aqui nessas fotos a gente mostra eu mostro para vocês a presença do swirling o swirling nada mais é do que a plaqueta em suspensão então quando eu pego a bolsa de plaquetas eu agito a plaqueta contra a luz e ela forma essa nuvem aqui na foto na primeira foto mostrando então que essas plaquetas elas estão em suspensão e elas estão viáveis se eu agito essa bolsa e ela não forma essa nuvem significa que aquelas plaquetas elas já morreram elas não estão em condições de serem transfundidas certo então o swirling é uma alteração visual simples da gente ver e que é de extrema importância no caso da transfusão de plaquetas então as plaquetas quando são processadas vão ser avaliadas também além dos exames visuais a gente vai fazer exame para ver o volume da bolsa a determinação do pH o número de plaquetas coletadas a contagem de leucostos residuais nessa plaqueta e a gente vai fazer também o controle microbiológico dessas plaquetas certo como eu disse o swirling ele tem que estar presente a gente tem que estar com esse swirling ali na unidade de plaqueta e o teste microbiológico também tem que dar negativo para as plaquetas tanto para as plaquetas coletadas pelo processo de buff code que a gente fala tanto quanto o processo de plaqueta por a férias então as condições são praticamente a mesma quando a gente também determina algo errado nesses processos nesses exames a gente tem as possíveis causas então como eu disse a ausência do swirling pode ser um baixo número de plaquetas normalmente pode ser uma contaminação microbiológica ou um ph que está alterado essas plaquetas podem ter ficado em temperatura de armazenamento inadequada então elas começaram a degradar as plaquetas por causa da temperatura a baixa qualidade do plástico da bolsa também porque impede a troca de oxigênio dessas plaquetas lembrando que as plaquetas são células vivas então a gente tem uma troca de oxigênio ali e se essa bolsa não tem a melhor condição essas plaquetas não conseguem fazer essa troca de oxigênio necessária para manter a estabilidade delas então conforme do mesmo jeito que eu falei para a hemácia todos os problemas detectados a gente tem uma possível causa e tem condições de ir atrás e arrumar durante o processo para que isso não se repita falando um pouquinho de plasma fresco congelado a coloração também é de extrema importância a gente vai avaliar a presença de fibrina a presença de hemácia e se tem vazamento então aqui na foto eu tenho alguns plasmas que tem a coloração o primeiro plasma tem a coloração normal os outros plasmas já tem a coloração pouco alterada esses plasmas que estão escrito verde normalmente é uso de anticoncepcional feminino as mulheres que usam anticoncepcional o plasma fica mais esverdeado mesmo esses plasmas normalmente são jogados são jogados fora então plasma muito lipêmico também fica a gente não usa para transfusão e nem o plasma contaminado com hemácia então tem algum a gente tem alguns parâmetros que a gente ainda aceita mas não normalmente a gente tenta deixar ele o mais normal possível sem lipemia e sem contaminação premada o plasma fresco congelado ele também vai ser feito a pesagem dessas bolsas vai ser feita a contagem residual de plaquetas e hemassas e leucostos porque o plasma fresco ele em teoria não tem que ter presença de células durante o processo se tiver células então houve uma contaminação ao longo desse processo os fatores de coagulação e determinação do TTPA vão ser realizados assim como a determinação do fator 8 então lembrando que o plasma ele é muito utilizado durante os sangramentos e a gente utiliza então justamente para fazer a reposição de fatores de coagulação também então assim como os outros componentes falado todo o erro todo resultado fora do padrão a gente vai avaliar então quais são as possíveis causas para poder então fazer com que isso não se repita nos próximos plasmas produzidos o crioprecipitado também a gente vai avaliar a coloração atípica dele se tem lipemic terícia hemólise que tem presença de fibrina e presença de hemácias vão ser feita a pesagem da bolsa e a determinação do fibrinogênio então o crioprecipitado ele é muito utilizado para reposição de fibrinogênio é a principal função dele e esse fibrinogênio ele tem que estar maior ou igual a 150 miligramas por unidade então aqui as condições para que esse fibrinogênio esteja abaixo do esperado pode ser um problema de congelamento um problema de descongelamento inadequado do plasma para a produção desse crioprecipitado um tempo excedente de congelamento do crio após o preparo homogenização inadequada volume acima de 495 ml então tem alguns problemas de coleta e alguns problemas de produção do crio precipitado e pode também haver algum problema na técnica e no equipamento para a determinação do fibrinogênio então saindo como eu disse o controle de qualidade ele vai visar manter a qualidade do hemocomponente para que o indivíduo que vai receber essa bolsa receba o melhor componente nas melhores condições e que não tenha nenhuma alteração na produção desses hemocomponentes outro setor bastante importante dentro do banco de sangue e aqui entra bastante a área dos biomédicos é a parte de sorologia então todos os doadores serão submetidos a sorologia para hepatite B hepatite C HIV HTLV1 e 2 sífilis e doença de chagas essas doenças são as principais doenças transmitidas pela transfusão né é claro que por exemplo se a gente mora numa região que a presença de malária é muito frequente serão feitos exames para malária então dependendo da região alguns exames adicionais serão colocados aí nessa rotina de sorologia mas esses são os que são obrigatórios pela legislação então a maioria desses exames serão realizados pela técnica de ELISA a técnica vai ser uma técnica bastante sensível tá então na verdade esses doadores serão realizados primeiro um teste de triagem e esse teste de triagem dando positivo será feito um teste também de confirmação para essas doenças a técnica de ELISA então vai ser empregada nesses testes e hoje a gente tem um exame que é o NAT que é um exame que detecta o DNA viral principalmente para hepatite para HIV que faz com que reduza a janela imunológica e a gente consiga pegar a infecção nos dias mais iniciais então aqui só mostrando para vocês a técnica de ELISA ela pega aproximadamente no por exemplo para HIV a técnica de ELISA ela vai pegar a IGM a produção de IGM a partir do 22º dia enquanto que no NAT a partir do 9º dia a gente já consegue detectar a carga viral dentro do sangue daquele meu doador então com isso reduz bastante essa janela imunológica que é aquele período em que o indivíduo já tem a infecção mas ainda não está sendo detectado os níveis sorológicos dele então a gente consegue reduzir essa janela imunológica aumentando assim a segurança transfusional para o meu para o paciente que vai receber essa bolsa tá então a sorologia ela é de extrema importância principalmente porque a gente sabe que essas doenças são transmitidas pelo pela transfusão e é uma reação que a gente considera como uma reação transfusional gravíssima e a gente tenta evitar então de todas as maneiras para que isso aconteça o que é um setor que é bastante frequente a presença de biomédicos né e é um setor bastante também muito importante dentro do banco de sangue é a imunomatologia de doadores então é o setor que vai ser responsável por avaliar qual a tipagem sanguínea desse doador tá a gente sabe por exemplo todo mundo sabe que existe o tipo ABO então se você pergunta para uma pessoa ela vai falar ah eu sou A positivo eu sou O positivo então esse A ele pertence ao grupo sanguíneo ABO o positivo a gente fala que é a presença do antígeno RHD tá mas além desses dois grupos sanguíneos a gente tem diversos outros grupos sanguíneos na superfície da hemácia então a gente a gente vai realizar a fenotipagem desse doador então a gente vai avaliar os principais antígenos que ele tem na superfície da hemácia dele porque esses antígenos quando a gente for colocar num paciente eles vão promover uma resposta imune contra aqueles antígenos então a gente tem que saber quais os principais antígenos naquela hemácia para tentar passar para o meu paciente o mais parecido possível com o que é o dele para que ele não produza essa resposta de produção de anticorpo contra aquela bolsa será realizada também a pesquisa de anticorpos irregulares e a identificação de anticorpos irregulares então falando um pouquinho mais sobre a imunomatologia a imunomatologia a gente usa diversas técnicas então a principal técnica que a gente utiliza é a hemaglutinação então aqui mostrando a hemaglutinação de várias maneiras a gente pode realizar ela em tubo a gente pode realizar ela em microplaca no cartão de gel ou na lâmina como era antigamente utilizado mas que hoje já caiu em desuso pelo menos na parte de banco de sangue então como eu disse a tipagem ABO ela vai avaliar a presença dos antígenos AB ou a presença do antígeno AB juntos na mesma hemácia ou a ausência dos antígenos AB que é considerado o indivíduo do grupo sanguíneo O essa pesquisa ela vai ser realizada através de uso de anticorpos comerciais dirigidos contra esses antígenos e que vão então interagir se tiver o antígeno na superfície da hemácia vai interagir e vai aglutinar A gente também vai fazer a pesquisa de anticorpos naturais no soro do doador para confirmação da tipagem ABO Então a gente sabe que indivíduos por exemplo do tipo A todos eles vão possuir no seu soro anticorpos anti B Do mesmo jeito que o indivíduo B a gente sabe que no seu soro vai ter anticorpos anti A Isso é Esses anticorpos são considerados naturais Na verdade eles são produzidos contra bactérias gastrointestinais e por isso a gente que tem os antígenos de superfície similares ao ABO Então esses anticorpos eles são frequentes em toda a população Então a gente utiliza esses anticorpos também para confirmar a tipagem ABO desses indivíduos Outra tipagem que a gente vai fazer é a pesquisa do RHD na superfície das hemácias Então aqui falando um pouquinho mais a fundo da técnica de ABO como eu mostro na primeira figura aqui acima os sorinhos comerciais então o anti A ele sempre vai ser azul ele é é um protocolo universal né então todos todos os países do mundo adotam a cor azul para o anti A o anti B ele é amarelo e o anti AB assim como o anti D eles são brancos certo então aqui eu tenho a técnica ABO em tubo ABO no geoteste e aqui é num cartão num cartãozinho de teste para a gente fazer compulsão digital Então nessa primeira imagem foi colocado a hemácia do meu doador na presença do soros então aqui na presença do AB na presença do anti A e na presença do anti B esse indivíduo que a gente está aqui no exemplo ele é um indivíduo A por quê? Somente quando eu coloquei o anticorpo anti A ele reconheceu e juntou as hemácias então ele aglutinou as hemácias e formou esse botãozinho no fundo Quando eu coloquei o anti B como essa hemácia do meu doador ele não tem o antígeno o anticorpo não conseguiu se ligar então essas hemácias ficam livres e ficam soltas no fundo do tubo Quando eu coloco o sorinho anti AB então no sorinho anti AB eu tenho tanto anticorpos anti antígeno A quanto antígeno B então como ele reconheceu o antígeno A presente no meu doador ele aglutina Então esse é um sorinho confirmatório Então aqui no caso esse doador ele é A O mesmo aqui para esse exemplo no cartão O meu indivíduo ele é A Então quando eu coloco a hemácia dele no cartão cada pocinho desse aqui eu já tenho um anticorpo pronto então aqui eu tenho um anti A aqui eu tenho um anti B e aqui eu tenho um anti D Então eu coloco a hemácia do meu doador ela reage com os anticorpos que estão nesse pocinho e quando eu centrifugo essas hemácias por estar aglutinadas elas não conseguem descer nessa malha que tem aqui no gel então ela fica retida em cima Já no caso do B como meu meu doador não tem o antígeno B na superfície da hemácia o anticorpo não se liga a essas hemácias então essas hemácias elas ficam livres e quando eu centrifugo ela desce para o fundo do pocinho mostrando então que esse indivíduo não tem o antígeno B na superfície Aqui no pocinho do anti D é a mesma coisa eu tenho o anticorpo anti D então anti-RHD que vai reconhecer o antígeno na superfície da hemácia vai aglutinar e formar essa rede quando eu centrifugo então essas hemácias não conseguem descer então mostrando aqui nesse cartão que esse doador ele é A positivo certo? Nessa outra metodologia aqui nós colocamos aqui nessa cânula no plano central uma amostra do sangue do doador tá? A gente coloca um diluente próprio dessa câmara e espera alguns segundos e conforme então vai ocorrendo a reação nessas canaletas aqui existe a presença do anticorpo se o meu indivíduo tem o antígeno o anticorpo que está aqui e reconhece ele aglutina nessas hemácias e forma esses riscos aqui tá? Então nesse caso esse indivíduo ele tinha tanto antígeno para A quanto antígeno para B na sua hemácia então ele é AB e ele não tinha um antígeno D então ele é do tipo AB negativo certo? Então são três técnicas de tipagem diferente que usam o mesmo princípio que é a hemaglutinação Então aqui nesse esquema fala um pouco aquilo que eu falei da presença dos anticorpos naturais então o indivíduo que ele é do grupo A ele vai ter o antígeno A na superfície das suas hemácias e no soro dele ele vai ter o anticorpo anti-B já o indivíduo B ele tem o antígeno B na superfície da hemácia vai ter na presença do soro o anti-A o indivíduo AB ele tem tanto os antígenos A quanto o B e como ele tem os dois antígenos então ele não vai produzir anticorpo contra nenhum desses grupos porque ele tem os dois antígenos então ele não vai produzir anticorpo contra o que ele tem né e o indivíduo do grupo O ele vai produzir tanto o anticorpo para A quanto o anticorpo para B Aqui mostrando um pouquinho a regra de quem pode doar para quem quando a gente fala de concentrados de hemácia o indivíduo O negativo ele é o doador que a gente fala o doador universal ele pode doar as hemácias para todos os grupos sanguíneos independente se a pessoa é RH positivo ou RH negativo o indivíduo O positivo ele pode doar para todos os grupos sanguíneos que sejam positivos também tá o indivíduo A negativo ele pode doar tanto para o indivíduo A negativo A positivo AB negativo AB positivo o indivíduo A positivo pode doar para A positivo e AB positivo o B negativo pode doar tanto para o B negativo quanto para o B positivo para o AB negativo AB positivo o B positivo pode doar para o B e para o AB positivo o AB negativo pode doar para o AB negativo AB positivo e o AB positivo só pode doar para ele mesmo tá por causa da presença dos antígenos na superfície dessas hemácias. Então, como eu falei anteriormente, a gente conhece, todo mundo sabe que existe o sistema BO para grupos sanguíneos e o positivo e o negativo, que seria o sistema RHD. A gente tem outros 343 antígenos que são distribuídos em 43 grupos sanguíneos diferentes, então não é só o ABO que a gente tem nas hemácias e como eu disse quando eu entrei no assunto da imunohematologia, alguns indivíduos necessitam receber bolsas o mais parecidas com o seu fenótipo, então com os antígenos na superfície da hemácia que ele vai receber tem que ser o máximo, mais próximo do que ele tem na circulação dele, porque esses indivíduos recebem transfusão com frequência, então eles acabam produzindo anticorpos contra os antígenos da bolsa. E aí a cada transfusão fica mais difícil de eu conseguir uma bolsa para esse indivíduo, porque eu tenho que, se ele tem o anticorpo eu não posso dar o antígeno para ele, porque senão ele vai hemolizar aquela hemácia. Então, nesse setor também é feita a fenotipagem, que é justamente tentar caracterizar quais os antígenos que estão na superfície dessa hemácia. É lógico que a gente não faz para os 343 antígenos, muitos desses antígenos não tem soro comercial, muitos desses antígenos são de baixa frequência, então poucas pessoas apresentam, mas a gente faz para os principais grupos sanguíneos que a gente usa para transfusão, tá? Geralmente a gente faz para sistema KEL, sistema RH, sistema S e sistema DUF. Então são os principais sistemas sanguíneos que a gente faz a fenotipagem para respeitar no caráter de transfusão. Outro teste que é realizado na imunomatologia é justamente a pesquisa de anticorpo irregular. Então, se esse doador, ele teve uma gestação, no caso das mulheres, ou se ele teve uma transfusão, ele pode ter produzido anticorpos contra hemácias circulantes. Então, no caso de uma gestação, alguma hemácia do feto que foi para transfusão da mãe, para a circulação da mãe, ou então, no caso de transfusão, do doador ter recebido a bolsa e ter produzido anticorpo contra aquela bolsa. Então a gente faz um teste que é uma triagem, que chama PAI, que é a pesquisa de anticorpos irregulares. Antigamente esse teste era chamado de cumbis indireto, tá? E a gente vai avaliar, então, se essa pesquisa é positiva ou negativa. Então, se essa pesquisa for positiva, existe a presença de um anticorpo irregular naquele soro do doador, que vai, então, ser encaminhado para a identificação. No caso dessa pesquisa da negativa, então existe a ausência desses anticorpos irregulares no soro e essa bolsa, então, pode ser levada para a transfusão, ela pode ser doada para um paciente para ela receber depois. Não tem problema. Então, hoje, na imunomato de doadores, a gente usa quase tudo, já é automatizado, esses exames são quase todos já feitos em grandes equipamentos. Esses equipamentos usam a técnica de hemaglutinação da mesma maneira que eu mostrei anteriormente, só que hoje você coloca as amostras, coloca os cartões ou a microplaca e a máquina, o equipamento faz tudo sozinho. Então, ele é muito mais rápido e muito mais viável para uma rotina de doadores quando a gente tem uma grande quantidade de amostras para proceder ao longo do dia. Então, aqui são alguns exemplos das marcas que temos hoje no mercado. Então, essa aqui é a principal marca para a microplaca, aqui nós temos a geoteste e aqui são outros equipamentos também que utilizam o método de geoteste. uma vez que a gente finalizou todos os testes durante a imunemato de doadores, mas ficou algum problema de caracterização que a gente não conseguiu fechar, a gente não conseguiu determinar qual o fenótipo daquele doador ou então a gente suspeita que aquele doador tem alguma variante genética, então essas amostras são encaminhadas para a genotipagem eritrocitária para confirmar então a fenotipagem daquele doador para buscar variantes moleculares e também a gente faz o rastreio de doadores raros através da genotipagem eritrocitária. Então, é muito mais fácil a gente fazer essa busca de doadores raros pela genotipagem porque nem sempre a gente tem anticorpos comerciais para fazer os testes e então por reação de PCR convencional a gente consegue fazer essa busca desses doadores raros. Então a genotipagem eritrocitária é um outro setor que a gente tem no banco de sangue e que vem para dar o suporte tanto na parte de doador quanto na parte de paciente para fazer então a confirmação dessas discrepâncias sorológicas que a gente tem nos testes normais. Não são todos os hemocentros que tem essa parte de biologia molecular atuante geralmente são os centros maiores mas é uma área que está chegando com toda a força e que provavelmente vai ter bastante impacto na medicina transfusional. Então falando um pouquinho agora da parte da medicina transfusional então eu mostrei para vocês a parte de ciclo do sangue então desde a coleta até a produção da hemocomponente todos os setores que foram que são que a bolsa passa para quem seja feito o produto de melhor qualidade possível tá lembrando sempre que como eu disse que o biomédico ele pode atuar em todas essas áreas principalmente na parte laboratorial então é mais comum o biomédico tá atuando nessas áreas mas a grande demanda de emprego para a biomedicina é na parte transfusional mesmo então assim a gente tem principalmente nas agências transfusionais porque todo hospital de grande porte que tem centro cirúrgico é obrigatório ter um banco de sangue e nesse banco de sangue então que os e a gente que a nossa classe se encaixa assim que é mais acolhida para a parte como trabalho mesmo né então são as agências transfusionais então a agência transfusional ela vai agora olhar para o paciente tá então a gente estava até agora olhando para o doador para a produção da bolsa e agora a gente passa a olhar para o paciente como nosso alvo então a gente vai fazer alguns testes como tipagem sanguínea né desse paciente chega a amostra para a gente a gente vai fazer então a tipagem sanguínea BORHD desse paciente justamente para caracterizar qual a tipagem sanguínea dele a gente vai fazer a pesquisa de anticorpos irregulares desse paciente para ver porque normalmente o paciente que chega para a gente transfundir ele já transfundiu anteriormente então a gente precisa ver se ele tem algum anticorpo contra algum antígeno eritrostário para a gente respeitar no caráter de transfusão vai ser feito o teste que a gente chama de prova de compatibilidade maior ou seja eu vou pegar uma hemácia na minha geladeira que tem as características do meu paciente e vou colocar em contato com o soro desse paciente para ver se ele tem algum anticorpo no soro dele que reconhece aquela hemácia e a glutina tá então porque se ele tiver um anticorpo direcionado contra qualquer antígeno daquela hemácia eu vou detectar nesse teste e aí eu não posso passar essa bolsa para o meu paciente porque se eu passar essa bolsa para o meu paciente ele vai aglutinar em vivo e aí ele vai ter um quadro de hemólise severa então a gente tem que fazer esses testes que são obrigatórios pela legislação e isso que vai dar para a gente a maior como é que eu posso dizer assim a maior certeza do melhor hemocomponente para passar para esse paciente é também da responsabilidade da agência transfusional gerenciar o estoque daquela agência então o funcionário que está naquela agência ele tem que ter condições de suprir pelo menos 24 horas de atendimento no caso de uma emergência tem que ter sangue disponível porque principalmente nos grandes bancos de sangue que atendem hospitais que tem pronto-socorro que tem atendimento de trauma precisa ter uma quantidade de bolsas O negativas disponíveis para atendimento de trauma a gente usa bolsa O negativa principalmente em mulheres e crianças no caso de uma emergência e bolsas O positivas para homens ou mulheres acima de 65 anos então que já passou a idade fértil das mulheres porque nem sempre a gente tem um estoque de O negativo suficiente então a gente tenta priorizar essas bolsas para essas mulheres em idade fértil Professora Pois não Por exemplo esses testes eles eles saem eles saem rápido eles saem são rápidos para fazer Os testes transfusionais a gente tem em torno de uma hora e meia para liberar a bolsa desde a hora que entra a amostra até a liberação da bolsa para transfusão O que acontece é que nesses casos de emergência clínica por exemplo o paciente chegou num trauma e se ele não transfundir naquele momento ele vai morrer então a gente tem essas bolsas que são bolsas que a gente chama de extrema urgência que são bolsas que eu já deixo meio que reservada na minha geladeira geralmente como eu disse são O negativos para mulher e O positivo para homem e eu simplesmente vou pegar essa bolsa e vou mandar para o meu paciente não vou fazer teste nenhum tá aí depois que esse paciente estabilizou a gente vai então pedir os exames dele para a gente fazer os exames posterior à transfusão porque aí nesse caso ele se ele não transfundir rápido ele pode morrer então a gente prioriza ele sobreviver e depois a gente corre atrás do prejuízo no caso de uma um problema de incompatibilidade pois não professor e por que essa diferença é o O negativo para mulheres e crianças e o positivo para homens É porque assim a maior preocupação nossa é que a mulher em idade fértil se ela recebe por exemplo ela é O negativo que na emergência a gente não tem a tipagem dela então se ela é O negativo ela recebe uma bolsa O positivo ela pode produzir anticorpo contra esse antígeno D tá se ela tiver uma gestação futura e o feto for positivo ela vai ter anticorpos circulantes contra o RHD e esse anticorpo ele passa a barreira placentária porque são moléculas de GG e esse anticorpo ele se liga no feto e pode causar aquela doença do recém-nascido doença hemolítica do recém-nascido então as mulheres em idade fértil e as crianças a gente tenta respeitar para que não sensibilize para elas não produzirem esse tipo de anticorpo no caso do homem como não tem esse risco gestacional então a gente se tiver a bolsa O negativa a gente até pode mandar não tem problema mas a gente tenta reservar essas bolsas para essas mulheres em idade fértil conseguiu entendeu mais ou menos responde isso aqui perfeito perfeito obrigada imagina então então voltando aqui a gente vai ter então essa escolha do melhor hemocomponente para cada paciente deixa eu apresentar na agência transfusional ainda a gente vai ter a investigação de reações transfusionais então por exemplo o meu paciente recebeu uma transfusão ele teve uma reação febril ou uma reação alérgica o banco de sangue ele vai ser comunicado tá principalmente para a gente ver se aquela reação não foi uma uma reação mais severa porque existem algumas reações muito severas então por exemplo se o meu indivíduo é B eu passo uma bolsa A ele vai ele pode ir a óbito por causa dessa bolsa então ele vai ter uma hemólise tão severa que ele pode até falecer por conta da transfusão então a gente tenta sempre fazer esse retorno né de reações transfusionais investigar as possíveis causas e descartar qualquer problema laboratorial então às vezes ele tem uma febre porque ele já tem uma doença ele tá febril agora ele pode ter tido uma reação febril por conta de contaminação bacteriana na bolsa então a gente sempre vai fazer a investigação da reação transfusional toda a reação transfusional ela tem que ser notificada para vigilância sanitária tá e depois vai ser feito todo um acompanhamento para que isso seja então avaliado o médico da agência transfusional ele tem que estar ciente ele vai atrás para saber as condições do paciente posterior para poder ter certeza de que não houve nenhum dano para aquele paciente por conta da transfusão tá ainda na agência transfusional então vai ser feita a identificação de anticorpos irregulares do mesmo jeito que na imunotologia de doador a fenotipagem eritrocitária e no caso de um paciente que ele é politransfundido e eu não consigo saber as características eritrocitárias dele então eu não consigo saber quais os antígenos ele tem na superfície da hemácia porque quando eu faço um exame sorológico eu estou detectando os antígenos da bolsa que ele transfundiu e não os antígenos próprios dele então nesses casos a gente submete a amostra desse paciente a genotipagem eritrocitária também tá então a agência transfusional na verdade ela vai pegar tanto algumas coisas do ciclo do sangue quanto algumas coisas de imunomatologia e vai fundir tudo para atender o paciente da melhor maneira possível certo então a agência transfusional é o como eu disse é a principal área de atuação do biomédico dentro do banco de sangue tá eu mesmo tenho 15 anos de experiência em agências transfusionais então é bastante assim todo hospital grande porte tem uma agência transfusional e isso então é frequente em todos os serviços esse perfil de banco de sangue que eu mostrei para vocês é um perfil assim de banco de sangue grande tá então eu mostrei a experiência dos grandes hemocentros que geralmente os setores são bem delimitados então quem é da sorologia é da sorologia quem é do controle de qualidade é do controle de qualidade os funcionários normalmente não se misturam mas em bancos de sangue menores a quantidade de coleta ela é menor o profissional ele acaba atuando em todas essas áreas tá então onde é necessário ele vai atuar se for necessário que ele atue na coleta ele vai ajudar na coleta se for necessário que ele atue na agência transfusional ele também vai atuar então dependendo do serviço de modo geral todos os grandes hemocentros e bancos de sangue com coleta funcionam nesse perfil certo existem muitas agências transfusionais que não são vinculadas à coleta porque o sangue é fornecido por um grande hemocentro então a gente tem algumas agências que ficam nos hospitais que recebem sangue de outros serviços mas a agência transfusional todo hospital tem que ter então o que eu queria passar para vocês é justamente isso que o biomédico ele pode atuar dentre os mais diversos setores de um banco de sangue tá desde coleta de doadores até o preparo para transfusão para o paciente e que a gente tem que sempre lembrar que a responsabilidade do biomédico é manter a qualidade principalmente no caso do banco de sangue manter a qualidade e a viabilidade desse hemocomponente assim como determinar qual é o melhor produto para o paciente necessitado então cabe ao biomédico por exemplo de uma agência transfusional olhar para o pedido do médico e ver se aquele pedido ele é condizente se o que o médico está pedindo faz sentido ou não faz e se for necessário questionar o médico sim tá então a gente como profissional da área da saúde a gente tem que ter esse conhecimento necessário porque o nosso paciente está ali sendo submetido a transfusão e cabe a gente então também fazer essa análise então é lógico que vocês não vão bater de frente com o médico mas a gente pode questionar e tentar passar para eles a melhor conduta para aquele paciente tá a gente também tem como obrigação tratar bem o doador que está fazendo um ato voluntário então o doador sai da casa dele para ir lá doar o sangue voluntariamente e ele não tem culpa de que a gente não está no bom dia então o doador ele tem que ser tratado com a melhor maneira possível tá e o paciente também a gente tem que lembrar sempre que o paciente ele necessita do produto para o seu bem estar então ele vai transfundir porque ele realmente precisa então a gente tem que tentar manter a qualidade do processo inteiro e visar que esse paciente ele precisa receber a melhor bolsa possível para ele então era isso que eu queria passar para vocês espero que vocês tenham conseguido ter uma visão de banco de sangue tá alguém tem alguma dúvida excelente muito legal viu Marinha parabéns adorei a a palestra pessoal que está agradecendo bastante aí essa palestra pessoal ela vai ficar salva no no youtube depois tá bom vocês vão poder assistir essa palestra posteriormente no youtube tá bom se alguém tiver alguma pergunta pessoal pode colocar aí no chat eu gostaria de fazer uma pergunta para a Marina por favor desculpa é assim no caso eu vou trabalhar no banco de sangue eu vou querer essa área me interessei né para essa área aí eu tenho um treinamento de quanto é o treinamento quanto tempo é o treinamento né até que tempo eu fico apta olha depende muito trabalhar nesse setor então depende muito do setor e do lugar que você for entrar eu por exemplo caí no banco de sangue meio de paraquedas eu quando fiz faculdade eu amava hematologia então eu aqui em São Paulo a gente tem um programa de chama eu não sei se aí vocês têm isso também mas é um programa de residência para profissionais da área da saúde não médicos que é a Fundap tá e a gente tinha uma prova e eu como amava hematologia eu falei banco de sangue hemato tem tudo a ver vou prestar e nem sabia o que era um banco de sangue quando eu entrei eu vi que não tinha nada de hematologia assim a gente tem hemato como paciente hematológico só a gente não faz exame hemograma nada assim muito relacionado mas eu fiquei apaixonada e aí eu fiz essa residência nessa área e eu comecei a gostar muito de principalmente da imunomatologia que é a área que eu mais atuo tá mas por exemplo existem aqui quando eu vim trabalhar aqui em São Paulo eu entrei por concurso e as pessoas que entraram comigo não tinham experiência nenhuma na área e o processo de treinamento para a agência transfusional dura em torno de três meses tá então mais ou menos em três meses você consegue estar apto saindo do zero para atuar no banco de sangue e assumir a responsabilidade da agência é lógico que todo setor que você for trabalhar tem as suas particularidades e você precisa do treinamento então a parte de imunomatologia é uma parte mais complexa mesmo porque a gente tem muitos grupos sanguíneos como eu falei então são técnicas que a gente não tem tanto contato durante a faculdade mas não é impossível de aprender então é tudo a questão de querer aprender que eu observei mesmo uma área muito cheia de detalhes tem que ter uma atenção uma dedicação imensa então eu fiquei com essa dúvida em quanto tempo porque é muita coisa são muitas informações sim são bastante bastante detalhes mas isso é o que eu falei conforme o serviço que você entrar você vai ter que ter o treinamento necessário tá existem alguns cursos de especialização hoje já existem algumas pós para você fazer na área de banco de sangue mas dependendo do serviço você nem precisa você só entrando como biomédico você vai ter o treinamento para atuar na área que você for escolhida para trabalhar então se você cair na agência transfusional por exemplo eles vão ter que te dar o treinamento para que você consiga atuar na área e cada agência é uma agência eu já trabalhei em diversos serviços eu no começo trabalhava em Ribeirão Preto agora eu estou aqui em São Paulo cada serviço é de um jeito então assim a parte técnica em si os exames são os mesmos mas cada lugar é um lugar então você vai ter que ser treinado de acordo com o local que você tiver todo o setor do banco de sangue é necessário um enfermeiro ou não? não necessariamente a enfermagem geralmente ela entra no setor de coleta e na parte de transfusão quando você tem um serviço que presta essa por exemplo você trabalha num serviço que tem a transfusão vinculada ao banco de sangue por exemplo os grandes hospitais normalmente eles fornecem o sangue para o hospital então a gente tem a agência transfusional mas quem é responsável por instalar a bolsa no paciente é o próprio hospital então aí não tem enfermagem é vinculada ao banco de sangue mas a parte de coleta normalmente é o pessoal da enfermagem que faz ah tá muito obrigada pelas informações imagina eu que agradeço mais alguém tem alguma dúvida professora em caso de uma por exemplo você vai injetar no paciente o sangue transfusão uma transfusão errada ela é rápido as reações o paciente vem a óbito é rápido ou tem como reverter esse quadro é depende muito do do que é errado por exemplo se eu fizer uma transfusão ABO errada e o paciente tiver debilitado eu posso matar ele com tipo 10 ml de sangue eu consigo matar o paciente em 15 minutos então é muito rápido a transfusão ABO é incompatível quando é reversível eu já vi caso de ser reversível mas assim o paciente teve dano renal então ele foi para a diálise na hora assim você pegou a reação transfusional na hora o paciente já começa a ter dor local ele tem muita dor local ele começa a passar muito mal assim é rápido é imediato quase então já tem que tirar o sangue a primeira coisa que é feita tirar o sangue e levar ele para o suporte de UTI tá então para tentar reverter mas geralmente ele fica com lesão renal porque a destruição é muito grande de hemácia e aí acaba sobrecarregando o rim mesmo agora existem algumas reações que são tardias então por exemplo existem alguns grupos sanguíneos que o paciente por exemplo tem o anticorpo o anticorpo ele entra em quantidades de latência então cai bastante o título a gente não consegue ter que estar no exame passa a bolsa positiva sem querer para esse paciente porque a gente não sabia que ele tinha anticorpo e ele vai apresentar uma reação depois de 48 horas 72 horas tem paciente que vai ter reação depois de uma semana então são as reações que a gente considera tardias essas reações elas costumam ser menos severas tá ele vai apresentar um quadro de hemólise vai ter queda de hemoglobina vai ter aumento de bilirrubina então ele vai ter um perfil hemolítico mas mesmo assim não é tão severa quanto o ABO o ABO é a pior reação que a gente pode ter uma incompatibilidade a ABO mas eu já vi isso aí entendeu então assim depende muito do estado do paciente da quantidade de massa infundida do tempo que percebeu para dar o suporte então tudo depende muito de como proceder o ideal é que não ocorra tá porque isso é o pior cenário que a gente pode ter que legal Marina depois a gente precisa conversar com os alunos porque você tocou num tema que é muito recorrente em relação a dúvida que aqui no Distrito Federal está começando agora que é a residência né residência para áreas médicas não medicina ou residência médica que não é medicina porque principalmente eu ouço muitos alunos de farmácia falando nessa residência agora vai começar muito pessoal da biomedicina enfim até da enfermagem né então essa cultura de residência ela tem crescido agora aqui no Distrito Federal né porque eu sei que essa cultura de residência áreas né fora da medicina já é grande em outros lugares né para fisioterapia em outros estados né em São Paulo eu sei que tem o hospital da universitária né da USP ele também oferece né então assim é algo aqui que tem um aluno até comentando aqui que residência é top que aqui no Distrito Federal eles estão querendo muito essa cultura e agora tem muito aluno indo para querendo residência além de outras coisas né então depois a gente vai começar sobre sobre esse assunto até sua sua experiência como é que sua vivência em residência né porque eu sei que aí é muito tem essa cultura muito forte né e aqui a gente está começando agora eu acho que para o aluno que sai da faculdade a gente sai um pouco assim a gente vê um pouco de tudo na faculdade mas a gente sai um pouco cru né assim em matéria de da área prática mesmo né então a residência ela faz bastante diferença nisso assim eu acho que ela te dá a experiência necessária para entrar no mercado de trabalho então eu acho bastante importante assim e para mim foi muito bom eu acho que a faculdade deveria diminuir essas aulas teóricas e voltar mais prática gente dentro de um hospital porque a gente sai na verdade quase sem saber nada é uma ideia né Karina a residência ela mostra muito para a prática né assim não é nem prática né seria a vivência clínica né é bem interessante a vivência clínica mesmo a gente entra como funcionário né na verdade a gente vai trabalhar como funcionário sem com o apoio de de estar aprendendo né então é bem interessante assim muito legal gente deixa eu aproveitar aqui o incêndio eu estou mandando o link para vocês agora para vocês preencherem com o nome na verdade lá ele está pedindo o nome o curso de vocês a turma tá bom mandei agora no chat esse é o link para vocês preencherem e ganharem as horas complementares da palestra de hoje tá bom então peço que vocês preencham né vocês além do conhecimento que vocês com certeza adquiriram com essa palestra que foi incrível recebam também o certificado das horas complementares tá bom então muita atenção pessoal porque alguns alunos dos outros semestres estavam com dificuldade para preencher ou não enviavam então a gente coloca o nome certinho o e-mail certinho geral o certificado de maneira adequada quem envia foi enviado tá bom você apareceu lá né enviado e vocês conseguem ganhar esse certificado né receber esse certificado posteriormente tá bom então é preenche o que vocês conseguirem Oi Muitas pessoas da minha turma não conseguiram acessar a reunião por conta da quantidade de pessoas e o questionamento que eu recebi que foi sobre o formulário né como é que vão ficar essas pessoas isso a gente vai eu vou mandar o link dessa essa palestra ela vai pro youtube e a gente vai gerar um link porque quem quiser assistir depois a palestra no youtube consegue o certificado também tá bom Suzane então tá eu queria te agradecer Marina pelo tempo pela disponibilidade eu já já tá cortando aqui peraí eu não consegui te ouvir me ouve eu consigo agora eu tô te ouvindo eu queria te agradecer pela disponibilidade pelo tempo né eu que agradeço é sempre bom ouvir profissionais de acabamento eu tenho alta admiração pela área de banco de sangue né e também pela us eu acho muito bacana acho uma excelente instituição e é isso tá as portas são abertas para você desculpa a você e a todos os colegas teve um atraso né no início mas é isso queria te agradecer muito obrigado pela palestra muito enriquecedora eu que agradeço pelo convite pra mim foi muito interessante essa experiência foi muito legal gostei bastante bom brigadão viu obrigado a todos e a noite a gente tem mais palestras tá pessoal o pessoal tá pedindo seu contato Marinho você tem instagram não tô conseguindo entrar no formulário então eu não sei a outra pergunta a colega falou mas eu tô testando aqui agora e ele tá abrindo normalmente pra mim eu não sei se é porque tá congestionado mas o tenta abrir ele vai ficar aberto tenta reiniciar pelo menos aqui no computador ele tá abrindo tá tá abrindo normal a colega falou pessoal obrigado Marina obrigado mais uma vez um ótimo dia pra vocês aguardo a todos na palestra da noite o link está aqui a Lilia pediu o link do fórum está aqui repasse aos colegas tá e a noite nós estamos novamente juntos Marina brigadão ótima segunda pra vocês ótima segunda Marina e a gente vai se falando obrigada igualmente pra vocês tchau Caim deixa eu te perguntar aqui uma coisa a gente pode enviar